Morro pelo meu dinheiro, pra bota aí em Porto Alegre, MD, MD Essa é a história, da vida, de Alete, Machado e do Sil Ministro, mestre de direção, quem tem ouvido é sons, introspectivo Operação Contagem, Opula Mixtape, Colômbio 1 www.opula2.com.br Sindicato Morro pelo meu dinheiro, minha moeda corrente, acordado para o pesadelo, dito propriamente Te dou uma overdose do meu rap potente, fim do jogo, game over pra todos daqui pra frente Ministro, mestre, quem fala, quem faz, muitos falam do que faço porque sou capaz Busque em mim mesmo, o que tu chama de paz, do que me importa isso se a Dundu que corre atrás Trilhando caminhos, que só tu conhece quando espontaneamente o inimigo lhe oferece É a lei da natureza, Dundu que sobe e desce, nasce, se cria e depois desaparece Que se faz, se paga, se vive pra pecar, que se joga, se perde, se ganha pra gastar Números pra dividir, são prontas pra acertar, olhe pra minha vida agora e comece a chorar Acabou a brincadeira, isso aqui não é piada, é música da rua sendo comercializada Me parte o coração, mas eu não posso fazer nada, sei quando combater, quando bater em retirada Eu escuto o barulho do gigante hip hop misturado com funk, samba, techno e rock Reconhece o barulho da cúpula entrando em choque Eu escuto o barulho do disparo da Glock Toma, fazer dinheiro por dinheiro, nada de graça Carros, joias, casas, mulheres O que elas querem, porque querem Eu seja louvado, nas notas de 100 Diga a sua verdade, e venda pelo preço que quiser Tudo tem seu preço, é só uma questão de valores Quanto vale o show, morro pelo dinheiro Obrigado Obrigado.